BABUZEIRAS DE GUSTAVO VIEIRA Esta semana estava eu numa das secções do hospital, na fila, para marcar uma consulta, e essa secção estava um pouco desorganizada, porque a máquina das senhas não funcionava, estava a demorar muito tempo uma pessoa ser atendida, ou seja, um dia normal. Havia várias pessoas indignadas, entre elas uma senhora que disse assim Isto é incrível! Filas e filas, não há nada que funcione. Mandam-me vir de um balcão para o outro, e agora dizem que não é aqui. Nem há pessoal suficiente. Olha, eu devia era colocar uma bomba e rebentar com isto tudo. Ora, vamos lá ver uma coisa. O que é que colocar uma bomba vai resolver a situação? Quando muito vai piorar uma imensa série de situações. Para já vai haver mortos e feridos e nenhum hospital para tratar as pessoas. Depois, já há falta de médicos, e assim vai haver muito mais. E o mais importante para essa senhora, não vai haver máquina de senhas a funcionar e um balcão onde ela se possa dirigir. Mas é muito isso que se vê nos hospitais. Indignações, stress, discussões... Quer dizer, uma pessoa entra triste no hospital e sai de lá com vontade de se matar tal a depressão que apanha. E doenças? A quantidade de vezes que pessoas apanham doenças no próprio hospital. Agora entra-se lá saudável e sai-se doente. Quando deveria ser o contrário. Até se acha normal quando se fala de vírus hospitalar. Epá, até já há um nome para isso e tudo. Há vacinas para tudo, porque é que não inventam uma vacina para o vírus hospitalar? E as coisas que se ouve na sala de espera? Que se ouve ou que não se ouve? Porque conseguem perceber alguma coisa do que os médicos dizem quando chamam pelo vosso nome nas colunas do hospital? Eles ainda devem estar a usar colunas de som compradas na Feira da Ladra nos anos 80. O som é muito mau. Há coitados dos doentes que estão ali há tanto tempo à espera. Ai, ai, nunca mais me chamam. Quem é para inter com o seu doutor? Ai, ai, ai... Quem? Quem é que ele disse? Quem é que ele chamou? António? Acho que ele disse Esmeralda. E ele? Não foi ele. Foi ela. Foi uma médica que falou. Pois foi. Foi, foi uma médica. E chamou por Flávio Cebolo. Acho eu. Mas nisto tudo há sempre um velhote que percebe o nome. Ele disse o seu nome. Acho eu. Gustavo Vieira, não é? Então pode ir. Ah, ele disse? Então como é que você percebeu? Eu já estou cá há tanto tempo e eu percebo o que é que ele diz. Estar na sala de espera é uma seca. Devia-se chamar era a sala da seca. Quando estamos lá sem nada para fazer, muitas vezes imaginamos qualquer tipo de coisas sobre as outras pessoas. Por exemplo, às vezes estamos lá e estamos a olhar para as pessoas e pensamos. Ah, o que é que será que aquela mulher tem? Aquele homem ali? Ele estará assim mesmo mal? E depois quando alguém acaba de ser atendido pelo médico e passa pela sala de espera para sair embora, todos viram os olhos para essa pessoa para ver como é que ela está e imaginam. O que é que será que aquele homem tinha? E o que é que o médico receitou? E pá, ele está a cochear. O que é que se passou lá dentro? Eu um dia gostava de passar pela sala de espera depois de ser atendido, mas ter pó branco no nariz e estar a fungar. A ver o que é que essas pessoas iriam pensar. Ah! 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 Bela consulta é esta. Ah! 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 No centro de saúde da minha zona, agora tem uma máquina automática para marcação de consultas. Chega-se lá, insere-se o cartão do utente e a máquina marca a consulta. Só que para já, o programa corre no Windows, o que deve ser mesmo bom para os velhotes. E aquilo de vez em quando cracha. E a máquina tem voz, que vai dizendo os passos a tomar, só que a voz é alta e todos ouvem o que estamos a fazer, mesmo quando fazemos a geneira. Retira o seu cartão. Retira o seu cartão. Toda a gente ouve. Até ficamos envergonhados. Já imaginaram-se a máquina fosse mais sincera e dissesse mais do que devia? Retira o seu cartão. Já disse para retirar o seu cartão. Você é surdo ou quê? Se calhar é mesmo. Por isso é que está aqui neste centro de saúde. Agora, carregue na tecla 2. Eu disse tecla 2, não na 4. Irra que você é mesmo burro. E quando se vai marcar análises na recepção? A recepcionista às vezes costuma informar medidas a tomar antes da hora da análise. O que é que nós devemos fazer? Só que às vezes ela fala muito alto e também pode ser embaraçoso. Um dia estava na sala de espera, foi lá um velhote. Entrou ali bem apresentadinho, limpinho, tal, tal. Chega à recepção, marca a análise e a recepcionista diz logo assim bem alto. Oi, está marcado. Para fazer o seu exame ao ânus, não se esqueça de pôr o clister. E no dia anterior faça todo o cocózinho que tem a fazer. Não se esqueça de limpar bem o rabo e já agora os tomates também, que é para não vir a cheirar mal. E toda a gente ouviu. E vomitou.